Olá seja bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou mostrar para vocês como acessar o aplicativo aula Paraná aqui no seu celular fazer o primeiro acesso então você vai vir aqui na sua loja de aplicativos ó vou pegar aqui minha Play Store eu tô no Android vou digitar na pesquisa aula Paraná vou pegar essa opção é esse aqui clico em instalar procedimento normal para instalação de aplicativo Ok clico em abrir clique em concordar e prosseguir aí você vai escolher a opção sou aluno para você que é aluno obviamente digita o seu cgm e a sua senha é o seu dia mês e ano do seu nascimento sua data de nascimento um dia mês e ano se você não souber o seu cgm você vai clicar aqui ó não sabe seu cgm clique aqui aqui nessa tela você vai preencher com os dados solicitados nome completo do aluno data de nascimento nome da mãe completo ou do responsável conforme consta lá na sua certidão de nascimento marca a opção não sou um robô e clique em pesquisar o número do cgm você vai ser direcionado para uma nova tela onde constam seus dados e o seu número do cgm feito isso você vai voltar para o aplicativo aula Paraná preenche com o seu cgm a sua data de nascimento e clique em entrar e você vai ler essa mensagem de informação a respeito do uso do seu pacote de dados se você for acessar pelo wi-fi não tem problema clica em entendi nesse botão azul aqui nós já estamos dentro do aplicativo aqui no rodapé nós temos quatro menus horizontais o primeiro você tem os canais as suas algumas vídeo aulas os seus slides para acompanhar na na ao lado vem as turmas as turmas as quais você pertence sempre seguindo o seu horário de aula da sua escola que você vai receber lá da sua escola do ladinho aqui nós temos o chat que você pode vai poder conversar com o seu professor no horário das aulas e o último é para que você acesse o Google Classroom o Google sala de aula tudo aqui pelo aplicativo aula Paraná é bem simples bem intuitivo maiores detalhes para você tirar maiores dúvidas você pode consultar lá na sua escola com seus professores espero que tenham gostado que tenham curtido o vídeo se não é inscrito se inscreva no canal compartilhe o vídeo nas suas redes sociais boa aula a todos fiquem com a todos fiquem com Deus e até o próximo vídeo